Quais os prejuízos do assédio moral? Os estragos do assédio moral são profundos e afetam vários campos da vida. Trazem doenças físicas e mentais como depressão, ansiedade, problema no sono, gastrite, pressão alta e várias outras. Também afetam a vida social, prejudicando a convivência familiar e com os amigos, já que trazem o aumento do estresse e do isolamento. É claro, destrói o ambiente de trabalho, pois prejudicam o bem-estar de quem está lá. O que faz reduzir a produtividade e aumentar as doenças e acidentes. Além disso, mancham a imagem da empresa, pois é dever da instituição evitar ou coibir que essa violência aconteça com seus funcionários e funcionárias. Inclusive, a empresa pode ser condenada a pagar indenizações. Consequências também para o poder público, com impactos, por exemplo, no sistema público de saúde e no poder judiciário, que precisam intervir em situações de assédio. A vítima, claro, é a principal prejudicada, mas quem convive com ela também sente os danos. Assédio é ruim para toda a sociedade e precisa ser prevenido e combatido. Essa é uma campanha do TRT6 contra a violência, o assédio e a discriminação. Assédio é ruim para a violência, mas quem sabe você is, está não o Shark acting. Isso. Insến vou deixar Knight. E aí Assédio. Assédio. Assédio.